Olá, boa tarde! Oi pessoal, boa tarde! O policial cai em golpe de bandido. Ele tentou comprar uma TV anunciada em site de vendas, mas o vendedor era um criminoso. Depois de ficar refém do bandido, o policial pediu ajuda e houve troca de tiros. O motorista embriagado provoca confusão e estragos. Ele invadiu a contramão e bateu em 11 motos estacionadas numa praça em Domingos Martins. Quem estava no local ficou assustado com a cena. Morre mais uma vítima da maior tragédia nas estradas do Espírito Santo. Agora são 23 mortos. Domingos Sávio tinha 24 anos. Ele teve 90% do corpo queimado. O caminhão que provocou o desastre tinha 26 multas por excesso de peso e de velocidade. Polícia prende dois suspeitos de envolvimento no assassinato de engenheiro de 23 anos. Um dos detidos é um adolescente de 15 anos. O carro usado na fuga também foi apreendido. Vitor Campana foi morto quando tentava ajudar o tio, rendido por ladrões. Mar agitado deixa remadores à deriva. Duas canoas havaianas quebraram no mar de Vila Velha. Uma delas se partiu ao meio e afundou. Os atletas precisaram se jogar na água. Em Vitória, uma canoa também não resistiu à agitação das ondas. Vai se matricular em faculdade? Procure saber se o curso é reconhecido pelo MEC. Com muito trabalho, dona Luzinete pagou um curso para o filho. Mas o diploma não foi emitido pela instituição. Era um golpe. Outros estudantes estão na mesma situação. Casa desada em Vila Velha. Não sobrou nada. Móveis, eletrodomésticos, roupas. A família perdeu tudo. A obra foi feita sem orientação técnica. Se lembra do Alisson? O menino de 7 anos chorou pedindo controle de mosquitos no bairro que ele mora. O TN visitou a região 3 vezes em 6 meses. Tudo continua igual. Só uma coisa mudou. As feridas no corpo da criança, elas aumentaram ainda mais. Emprego? Selecionamos vagas para trabalhar em hospital. Há oportunidades também para estoquista, comprador de hortifruti, operador de máquinas e analista de sistema. E a nossa repórter Carol Fernandes segue firme de olho na balança. Hoje vamos mostrar que além da alimentação e dos treinos, as massagens também ajudam a eliminar gordura. Amigos, não é fácil, mas com esforço você atinge a meta que deseja. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho, amigos. Soldado da PM sofre emboscada e fica refém de bandidos em Vitória. Tudo começou quando o militar se interessou por uma TV anunciada num site e marcou um encontro para comprar o produto. Os anunciantes eram bandidos armados. Depois do assalto, o PM pediu ajuda, voltou a entrar no site de compra. Os criminosos marcaram o novo encontro, mas dessa vez o desfecho foi diferente. Terminou em tiroteio. A publicação num site de compra e venda na internet anunciava a TV de LED de 48 polegadas por R$ 1.600, o que chamou a atenção do policial. Ele entrou em contato com o anunciante e eles marcaram o encontro na pracinha de Jucutuquara, em Vitória. Quando o soldado de 28 anos chegou ao local junto com o irmão, viu que não tinha televisão nenhuma e foi surpreendido por três criminosos armados que roubaram os pertences das vítimas. Depois do assalto, o militar pediu ajuda. A polícia, vendo que o anúncio ainda estava na internet, usou a mesma tática para fisgar os bandidos. O ponto de encontro foi também aqui na pracinha de Jucutuquara, só que dessa vez veio apenas um dos criminosos, que foi reconhecido imediatamente pelo policial que foi vítima. O criminoso foi detido aqui mesmo. Paulo Vitor Gabriel Santos, de 20 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Mas quando outros suspeitos perceberam que ele havia sido preso, começou um tiroteio na região. Um dos tiros, que segundo a polícia, foi disparado do Morro do Cruzamento, atingiu essa viatura da polícia militar que estava estacionada num ponto de táxi. Por sorte, ninguém foi atingido. Mas esse taxista diz que houve pânico. Ele mesmo teve que se esconder atrás do carro para se proteger. Correr, se esconder, levantei a tampa traseira do carro e me escondi atrás. Todo mundo correu, ninguém ficou aqui. Os policiais pediram para se abaixar. E foi isso aí. Teve outra reação, fui correr mesmo. Esse outro homem de 32 anos afirma que ouviu muitos tiros. Eu estava vindo agora para a bacinha, para cá. Aí quando eu vi, começou os pipocos, começou, começou, começou. Aí depois eu não vi mais. Na hora eu estava escondido, para não tomar os pipocos. Foi uns máximos 40 tiros por aí. Depois do tiroteio, a polícia montou uma operação e saiu em busca dos outros suspeitos. A gente já é acostumado. Infelizmente, aqui no estado é isso. É todo dia isso. A gente fica com medo de acontecer alguma coisa, dar um tiroteio de novo. E a gente acabar sendo baleado aqui, trabalhando. Os outros suspeitos que assaltaram o militar ainda não foram localizados. E Paulo Vitor foi autuado por receptação e já está no presídio. O motorista embriagado provoca estrago na região serrana do estado. Ele destruiu 11 motos. Isso mesmo, 11 motos. O motorista da caminhonete estava embriagado, segundo a polícia. Ele invadiu a contramão e bateu em 11 motos que estavam estacionadas. Por sorte, ninguém ficou ferido. O estrago aconteceu ontem à noite na Avenida Presidente Vargas, em Domingos Martins. A pacata cidade da região serrana ficou chocada com a irresponsabilidade do motorista, que bebeu e assumiu a direção do veículo. O cara na contramão invadiu aqui. Tem uma moto debaixo do carro. O cara está bebaço, não aguenta nem sair do carro. O motorista fez o teste do bafômetro, foi reprovado e levado para a delegacia de venda nova do imigrante. Ele pagou fiança e acabou liberado. Que péssimo exemplo, hein? Por sorte, ninguém ficou ferido. Um sonho realizado, mas sem validade nenhuma. Com muita dificuldade, o filho de dona Luzinete concluiu o curso de Educação Física. Mas o diploma não foi emitido pela instituição que ele frequentou. A família pagou 5 mil reais pelo curso, que na verdade se tratava de um golpe. Pelo menos mais dois amigos do Estudantes estão na mesma situação. O diploma que Luzinete segura nas mãos é do filho dela, que completou um curso de Educação Física à distância. Mas este pedaço de papel com informações não tem validade nenhuma. E até receber esse certificado, não desconfiou de nada. Eu li, eu olhei, o certificado, tudo certinho, tudo normal, não deu, não desconfiei, não dava para desconfiar. Luzinete contou que o filho dela trabalhava em uma academia na Serra, como estagiário. Certo dia, uma mulher chegou e fez uma oferta de estudo. No final de 2015, a matrícula estava feita. A família pagou mil em dinheiro e deu quatro mil em cheques. Ela me entregava os trabalhos que ele tinha que apresentar e logo me dava o prazo. E logo depois, slide, pendrive, algumas coisas no computador que ele tinha que fazer. E aí depois ela ia e buscava no meu setor do meu trabalho. A decepção veio no início deste ano, quando o curso acabou e o filho da Luzinete deu entrada no Conselho Regional de Educação Física. Após analisarem o diploma, disseram que não foi a instituição quem emitiu o documento. O CREFs dava um prazo de 90 dias para dar a resposta e estava demorando. Eu liguei para ela perguntando a determinada pessoa, a professora, que hoje atua como professora na escola. Está demorando, por que não chegou aí? Não vai chegar, então você me dá o nome da AR que eu vou procurar. Nós começamos a rastrear e aí chegou no CREFs. Não existia registro naquela faculdade, Fernandópolis. Depois de perceber que o filho foi vítima de um golpe, a Luzinete juntou todos os documentos e procurou a Polícia Civil. Ela registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Defraudações e agora quer que os responsáveis sejam presos por terem tirado dinheiro e dois anos do filho dela. O delegado Rodrigo Rosa contou que existem diversos casos de diploma falso. Uma vez descoberto, o ideal é que ela não utilize, porque em princípio ela é suspeita de estar cometendo crime, de estar utilizando documento falso. Ela pode concorrer a uma pena de até seis anos de reclusão. Ele orienta quem for procurar esse tipo de ensino a checar todas as informações primeiro. O ideal é que as pessoas tomem o cuidado de verificar se a instituição que está oferecendo o curso, se ela é credenciada pelo MEC. Se ela não tiver esse credenciamento, a pessoa acaba sendo vítima, né? Além do filho da Luzinete, outros dois amigos dele também foram lesados. A sensação que fica é de tempo perdido, dinheiro jogado fora e arrependimento. Porque é um sonho, eu gosto de esporte, gosto de academia, estou envolvido no meio do esporte, que é uma coisa que eu amo fazer. Então é um sonho que vai por água abaixo. E eu trabalhando 36 horas para pagar essa faculdade do meu filho, eu até me emociono, porque eu lutei para ele entrar na faculdade, e ele entrou e ele gostava muito disso e de repente você descobre no final de tudo que tudo é falso. É desesperador. E põe desesperador nisso, dona Luzinete. A gente realmente espera que tudo seja resolvido o mais rápido possível e que a justiça seja feita. A polícia informou que já investiga o caso e os diplomas falsos são emitidos em nome de uma faculdade que informou que não oferece cursos à distância e que há um alerta sobre isso no site da instituição. Pois é, reforçando o que disse o delegado, antes de se matricular num curso, seja qual for, pesquise tudo sobre a instituição. E se tiver qualquer suspeita de fraude, procure imediatamente a polícia. E nada de usar o diploma com problemas. Como vimos, a pessoa pode responder por uso de documento falso e ficar presa por até seis anos. Estão na cadeia dois suspeitos de participar do assassinato do engenheiro Vitor Campana em Cariacica. Um deles é dono do carro que deu fuga aos bandidos. O rapaz chegou a confessar que o veículo foi usado no crime, mas negou participação. Outro suspeito é um adolescente de 15 anos. Lincoln Castro Maia, de 20 anos, foi localizado no bairro Mucuria, em Cariacica. A polícia chegou até ele depois de identificar o veículo utilizado pelos criminosos na fuga. O suspeito confessou em depoimento que era o dono do carro. E disse ainda que o veículo foi utilizado pelos assassinos do engenheiro Vitor Toniato Campana, de 23 anos. Vitor levou um tiro no peito no dia 18 desse mês. Ele viu o tio sendo assaltado e se aproximou para tentar defendê-lo. O crime aconteceu no bairro Dom Bosco, no mesmo município. Câmeras de segurança flagraram parte da ação. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido. A polícia procura os outros dois suspeitos. Agora falamos do acidente que chocou os capixabas na semana passada. A carreta que provocou a tragédia foi multada 26 vezes. A informação foi repassada agora há pouco pela Polícia Rodoviária Federal. Entre as infrações mais graves estão excesso de velocidade, excesso de peso e até fuga de fiscalização. E um dos passageiros do ônibus que teve 95% do corpo queimado não resistiu aos ferimentos. A compradora Lani Furtado saiu de São Paulo sábado à noite para acompanhar a recuperação dos familiares envolvidos no acidente entre o ônibus e a carreta na BR-101. Mas quando chegou à Vitória na manhã de domingo, recebeu a triste notícia. O primo dela, Domingos Sávio Tomás Cândido, de 24 anos, morreu por volta das 7 horas da manhã de ontem. Meu primo era um menino, é um menino divertido, né? Brincalhão, cheio de graça, sempre brincando com a gente. Ele era um menino que transmitia alegria para todo mundo. A gente está todo mundo muito arrasado, né? A gente não está bem, mas eu não tenho certeza de escrever ainda. É tudo muito recente, muito recente, muito triste, muito doloroso. Domingos era passageiro do ônibus que foi atingido por uma carreta e pegou fogo na BR-101 na última quinta-feira. Ele teve queimaduras em mais de 90% do corpo e estava internado há quatro dias no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. A esperança da família era que ele se recuperasse. Eu esperava chegar aqui e visitar ele vivo. Eu não esperava essa notícia. A família estava bem abalada com a notícia da morte. Mas na tarde desse domingo, eles estiveram aqui no Departamento Médico Legal de Vitória para fazer a liberação do corpo. E pelo que a prima da vítima nos disse, a intenção dos familiares é levar o corpo para fazer o enterro em Guarulhos, São Paulo, onde Domingos morava com a mãe. Maria Selma Tomás Cruz, mãe de Domingos, também está internada no Jaime. Até a tarde de ontem, ela não sabia da morte do filho. Em uma situação parecida, Maria Selma permanece sob cuidados no centro de queimados do hospital. Ela está bem, ela já está se movendo, ela consegue se mexer, ela está falando, super consciente, já está comendo, ela está bem. E é claro, a gente torce para que Maria Selma se recupere logo e que a família possa superar a dor provocada por essa tragédia. A solidariedade do Capsaba. Por causa do grave acidente em Guarapari, muita gente procurou o Hemocentro em Vitória. Em três dias, a unidade recebeu quatro vezes mais doações do que o normal. Pois é, o resultado foi maravilhoso, mas a Organização Mundial da Saúde recomenda que pelo menos 3% da população doe sangue. Aqui no Brasil, nem 2% são voluntários. Precisamos melhorar esse índice. Eles fizeram o chamado e a população atendeu. Centenas de pessoas se solidarizaram com as vítimas do acidente rodoviário de Guarapari, que marcou o estado na última semana e saíram de casa para doar sangue. De quinta a sábado da semana passada, o Hemocentro recebeu pelo menos quatro vezes mais doações do que em dias comuns. Aqui em Vitória, até o ônibus de coleta chegou para ajudar por causa da grande movimentação de pessoas. O retorno da população capixaba, a solidariedade foi muito importante. Eles vieram em massa aqui. Na quinta-feira, já à tarde, aqui no Hemocentro, nós tivemos que dispensar muita gente, porque a gente não teria suporte. A gente trouxe um ônibus que faz só coleta externa para ajudar aqui. E assim, na sexta-feira também foi muito grande o movimento. E sábado também a gente teve o movimento. Seu Gilberto é doador há mais de 20 anos, mas já tinha algum tempo que não doava. Ele mora na serra, mas com o chamado da semana passada, ele fez um esforço. Pegou até carona para se solidarizar. Na verdade, eu já estava para vir doar. Aí surgiu a reportagem. Afetou mais ainda a vontade de vir doar. A recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, é de que pelo menos 3% da população de um país seja doadora de sangue. Mas aqui no Brasil, esse índice está bem abaixo do necessário. Apenas 1,8% da população está disposta a doar sangue com frequência. E nesse caso, a frequência é algo essencial. Dois fatores influenciam e muito. O primeiro é que sangue tem validade. E o segundo é que o retorno para doação só pode acontecer de dois a três meses depois. Então, o ideal é que doar sangue se torne um hábito. É interessante que essa solidariedade continue ao longo do ano, paulatinamente. Que você vire doador. De três em três meses você venha. Ou de dois em dois meses, caso for para homem. Para você não ter essa preocupação de quando acontecer uma tragédia, ter a correria. Mais doadores como o seu Gilberto. É disso que todo mundo precisa. Afinal, uma hora ou outra pode ser você ou um parente seu precisando de doação. Perdi um amigo ontem, não houve necessidade de sangue, mas se houvesse, e se não tivesse. Para doar sangue é necessário ter no mínimo 16 e no máximo 69 anos. Os interessados podem procurar qualquer uma das unidades do Emois para se cadastrar. A gente pede que a população continue vindo ao Emois. Nós temos um ponto de coleta aqui que fica em Maruípe, que é o Emois Central. Nós temos um ponto de coleta no Dório Silva, em Linhares, Colatina e São Mateus. E reforçando, só pode doar quem tem entre 16 e 69 anos. Os menores precisam de autorização dos pais. E basta procurar as unidades do Hemocentro de Vitória, Serra, Linhares, Colatina e São Mateus a partir das 7 da manhã. Início de semana é sempre tempo de renovar as esperanças, principalmente quando se está em busca de emprego. Há vagas para estoquista, comprador de hortifrute, cozinheiro, operador de máquinas, analista de sistema e gerente de loja. Cadastro no site lincepsicologia.com Sufoco no mar. Remadores ficaram à deriva no sábado de manhã, na Praia da Costa, em Vila Velha. Por conta do mar agitado, duas canoas havaianas quebraram. Uma delas se partiu ao meio e afundou. Os atletas não conseguiram retirar da água da canoa e se jogaram no mar e nadaram até a areia. Já em Vitória, na curva da Jurema, uma outra canoa também quebrou e deixou os atletas à deriva no mar. Em nota, a Capitania dos Portos disse que mandou uma equipe aos locais e verificou que todos os remadores estavam bem. Casa de Zabe, família escapa da morte em Ulisses Guimarães, Vila Velha. Entre as vítimas está um bebê de 23 dias. A mãe protegeu o filho com o corpo e evitou o pior. A estrutura da residência foi construída sem orientação técnica e condenada pela defesa civil. Da casa sobraram apenas destroços. Móveis, eletrodomésticos, roupas, tudo perdido. Dona Seilza estava dormindo quando a estrutura desabou. Ela quebrou a perna esquerda. Eu escutei aquele barulho no meio da casa. Aquele barulho parecia tipo uma coisa espencando. Aí eu saí gritando, meu filho querendo me dar a mão e chamar o socorro, socorro, socorre o Gabriel, meu filho, que ele também está ali dentro. Eu fiquei jogando um monte de pedra para cima, veio nas minhas costas. Minha perna estava começando a ficar presa debaixo das pedras. Aí eu empurrei para lá. Mesmo assim, né, eu tive essa parte da perna quebrada. Mas por tudo eu dou graças a Deus ainda. No momento em que a estrutura desabou de uma vez, seis pessoas estavam na residência. Três na parte de cima da casa, outras três na parte de baixo. Entre essas pessoas, um bebê de 23 dias, que foi salvo pela mãe. A mãe protegeu o filho com o próprio corpo. O pequeno Guilherme teve apenas um leve ferimento na cabeça. Quando a mãe caiu, ela agarrou o bebê. Então, em tudo de proteger ele. Logo após ela cair, havia um fogão do lado da cama dela. Esse fogão que sustentou parte da laje em cima. Do lado estava ela e o bebê agarrado. As vítimas foram socorridas por vizinhos e levadas a um hospital da região. Ninguém se feriu gravemente. A estrutura que cedeu foi construída há cerca de três anos. A Defesa Civil de Vila Velha esteve no local e constatou que a obra foi feita sem orientação técnica. Com muita chuva, a estrutura fica pesada, né? E segundo eles, não tinha rachadura, não avisou nem nada. Então, foi de repente. Ligar para a Defesa Civil, para ter uma orientação, para saber como que tem que ser construída uma residência, né? Não é só chegar e colocar uma laje sobre as paredes e ir fazendo puxadinho daqui, puxadinho dali. Eles têm que ter uma orientação técnica. É importante. A casa ao lado também corre risco de desabar. Não tem pilar, não tem vigamento. Só tem laje apoiada sobre paredes. Então, existe um risco também. Olha, a Defesa Civil notificou a família para deixar a residência, mas nem todos saíram porque não tem para onde ir. A Prefeitura analisa a possibilidade de incluir as vítimas no aluguel social. E quem puder ajudar a família deve ligar para o Adailton 99722-9457. 99722-9457. O universitário morre em acidente grave na região serrana do estado. O rapaz tinha saído de uma festa em Santa Tereza. Tiago Zurlo Munhol, de 26 anos, estava no banco de trás do carro. Ele seguia com amigos para Colatina, onde morava. Ao passar por uma curva no mirante de Santa Tereza, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo invadiu o acostamento. Um pneu do carro ficou preso numa canaleta e o veículo capotou. Tiago foi arremessado para fora do carro e morreu na hora. Os familiares acreditam que ele não usava o cinto de segurança. O jovem estava no quinto período do curso de administração e trabalhava com o pai como comerciante. Os amigos do estudante tiveram ferimentos leves, foram levados para o hospital, mas já tiveram alta. As pernas do pequeno Alisson estão cheias de feridas. São os mosquitos que não dão sossego para o menino e nem para o restante do bairro. Um problema que poderia ser facilmente resolvido. É que os mosquitos vêm de um valão que está cheio de mato e muita sujeira. Nós mostramos esse problema no começo do ano. A prefeitura prometeu que faria a limpeza do local? Prometeu, mas até agora não fez nada. É tanta falta de boa vontade. É tanta sujeira. E o mato está tão alto que hoje nem vai ter abertura. Leandro, pode chamar a vinheta aí, fazendo favor. Nos últimos seis meses, esta é a terceira vez que voltamos ao bairro Campo Verde, em Cariacica. E claro, pelos mesmos motivos, da última vez que viemos, em janeiro, conhecemos o Alisson. O menino que se emocionou por conta de tanto mosquito que tinha na casa dele, em decorrência da falta de limpeza do valão. Hoje, tanto o valão quanto as feridas no corpo de Alisson estão piores. E mais uma vez, Alisson se entregou às lágrimas. Alisson, tudo bem com você? Tudo. Já tem praticamente seis meses que a gente conversou pela última vez. Foi em janeiro, fevereiro, março, abriu cinco meses, junho. Estou vendo que as feridas aqui aumentaram, né? Ao invés de diminuir. Por que que aumentou? O mosquito está me picando ainda. Limpara o valão? Não. A gente fica sem saber o que dizer para os moradores, porque já é a terceira vez que a gente vem aqui no bairro, e que mostra a situação e que, infelizmente, nada. Nem limpar o valão, que é, assim, uma coisa básica, não precisa de licitação, não precisa de orçamento participativo, não precisa de nada. É só a boa vontade para limpar. Mas, infelizmente, essa boa vontade está bem longe aqui de Campo Verde. Da última vez que nós estivemos aqui, por meio de nota, a prefeitura disse o seguinte, que a limpeza do canal seria feita em 60 dias, com posterior aplicação de larvicida. Isso foi em janeiro, ou seja, eles deveriam até março concluir esse trabalho, fazer esse trabalho, mas ele não foi feito, certo? Ou foi? Não. Não foi feito, não vieram ninguém verificar, ninguém fizeram nada, é só promessa. O mato cada dia cresce, o mosquito cada dia aumenta, lixo dentro das valas, chove, fica ainda pior e nada é feito. E ainda nada foi feito. Aliás, um cenário de décadas, certo, Valmir? Seu Valmir, o senhor falou para mim que mora aqui há 40 anos, né? O senhor já teve alguma percepção de melhora por aqui? As condições melhoraram ao longo do tempo, estão do mesmo jeito? Ele não mudou nada, ele não mudou nada. A rua, o bairro, está tudo a mesma coisa. Ah, eu menti quando disse que nada foi feito por aqui. Lembram da pinguela que mostramos em dezembro? Pois é, os moradores fizeram uma vaquinha e melhoraram ela. É isso aí. Dona Maria, se for comparar com a última vez que nós estivemos aqui, a pinguela tem que estar bem melhor, né? Melhor porque os moradores fizeram, juntou a parte dos moradores nem todos. Nós estamos esquecidos, tá? Tem 33 anos que eu moro aqui, nunca fizeram nada pelo nosso bairro, tá? Diz o ditado que ninguém é obrigado a prometer nada, mas se prometer, é obrigado a cumprir. Por isso, Alisson, reforça aí pra gente. Prefeitura, vem limpar esse balão logo! Lamentável, né? Triste mostrar o que a gente acabou de ver aí. E mais triste é o que a gente vai ler agora. Alisson, dessa vez, a prefeitura não quis dar um prazo pra fazer a limpeza do balão. Disse que o carro fumacê passou na região há quatro dias e que a comunidade pode pedir a aplicação de larvicida nos canais que passam pelo bairro. E olha, pra isso é preciso mandar um e-mail para ccz.cariacica.es.gov.br. Uma vergonha, né, Indy? Nem todo mundo tem palavra, né? Promete, mas às vezes nem todo mundo tem palavra. E nesse caso ficou claro isso. Ficou mais do que claro. Bom, vamos mudar de assunto. A nossa repórter Carol Fernandes segue firme de olho na balança. Perder peso não é tarefa fácil. Exige força, determinação e algumas renúncias. Mas o resultado sempre compensa o sacrifício. Hoje nós vamos mostrar que além da alimentação e dos treinos, a Carol também investe em massagens para eliminar a gordura. Vamos nessa porque o desafio continua. E aí, todo mundo no foco em casa? Hoje eu completo um mês de desafios sem sair da linha nem um diazinho sequer. Também eu não sou doida, né, gente? Pagar mico aqui na televisão. Nem pensar. Difícil não perder o foco, né? Aposto que vocês aí de casa estão doidinhos para saber quanto é que eu estou pesando. Nada disso. Tanto eu quanto vocês aí de casa vamos ficar sem saber se o ponteiro da balança baixou. Uma coisa que eu posso dizer é que nesse último mês eu perdi um manequim. Isso mesmo. Do 46 para o 44 e ainda vou poder dar uma passadinha na costureira. Meu aniversário é só no mês que vem, mas algumas almas caridosas decidiram me presentear com antecedência para não chegar no fim do desafio toda molenga. Vou começar hoje com um protocolo anti-flacidez. Isso aqui é a doutora Luciana. Doutora, em que a tecnologia pode ajudar a gente com relação à flacidez? Então, o aparelho de radiofrequência, ele chega a uma temperatura de 39 a 42 graus, fazendo com que em contato com o tecido, ele faz uma remodelação do colágeno e a elastina. Então, chega de flacidez. Isso mesmo. Vamos lá então. Vamos. Agora doutora, eu vou até falar uma coisa que eu acho que é o que todo mundo pensa. Toda mulher acha que passou dos 30, acabou. Parece até que o corpo começa a jogar contra a gente. Hoje mesmo eu só coloquei bermuda para mostrar para vocês um probleminha que me incomoda para caramba e que a gente vai começar a tratar essa semana também, que são os vazinhos. Minha perna está lotada, né doutora? Muitas pacientes chegam reclamando dos vazinhos, né? Nenhuma mulher quer uma perna toda cheia de marquinhos. E como é que a pessoa se sente depois que consegue se livrar deles? Nossa, elas ficam maravilhadas. E agora eu tenho um presente para você aí de casa que não está muito satisfeito com a barriguinha ainda. Está emagrecendo, está naquele processo. Dieta e treino ajuda, mas tem algumas técnicas que podem dar uma acelerada nisso tudo aí. Por isso, eu pedi a Stephanie aqui do SPA para dar uma dica. Umas dicas para a gente de alguns movimentos que podem te ajudar aí em casa. Você mesmo pode fazer. Então, aí com uma quantidade assim, uma pontinha, eu vou dar para ela. Ela vai espalhar em todo o abdômen. E aí ela vai começar com movimentos de pinçamentos na pele. Aí você conta até 10, né? Para dar uns 10 segundos para o creme, para a pele absorver o creme. Ela vai fazer uns movimentos mais profundos, né? No abdômen. E aí você vai fazer uma pinça para ir chamulando bem ali aquele tecido, ativar a circulação sanguínea. A pele vai ficar vermelhinha, mas você não pode sentir dor. Isso significa que você está ativando a circulação ali do local. Para você marcar aquela cinturinha, você pega o seu antebraço e vai fazendo movimentos bem mesmo para você definir a sua cintura e sempre levando para baixo. E aí você finaliza a sua mensagem. Gente, só para esclarecer uma coisa, eu não estou tomando absolutamente nada, nem termogênico, nem suplementação, muito menos medicamento. É dieta e treino de verdade. Quanto mais natural, melhor. E você aí em casa, nada de maluquice, hein? Eu te espero na próxima segunda-feira. Durante a semana eu vou te atualizando sobre tudo isso que a gente viu hoje. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá. Está perdendo. Tchau. Eu que vejo a Carol todo dia, está cada dia mais magra. Muito forte. É. Pois é, e ela vai promover sorteios entre os seguidores no Instagram. Tem procedimento estético, consultoria online com o personal e nutricionista. Passa lá na página dela para você participar também. É Carol Fernandes. Hoje é segunda-feira, 26 de junho, e o Jornal A Tribuna traz em destaque para você. Dois mil bandidos trocam armas pela Bíblia no Estado. Na foto principal. Berrio coloca o Flá no G4. Estudantes perdem cinco mil reais no golpe do diploma. Prefeituras anunciam mudanças para melhorar trânsito em bairros da Grande Vitória. Acidente mata o universitário em Santa Tereza. E você vai ler ainda no Jornal A Tribuna de hoje, no AT2. Atrapalhada, sexy e romântica. Salários voltam a subir no país. E golaço de nenê faz Vasco vencer em casa. Nós vamos para o intervalo. E no retorno do TN tem vagas de emprego para secretário de clínica, técnico de enfermagem e consultor comercial. Os profissionais vão trabalhar em hospital. A gente já volta agora meio-dia e 34. Estamos de volta com chances de emprego em hospital. São vagas para secretário de clínica, técnico de enfermagem e consultor comercial. Cadastro no site hospitalmeridional.com.br. E a gente fica por aqui, mas eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição a 7h20. E agora tem o que, Ingrid? Débora Moraes e o Ronda Geral. E amanhã estaremos aqui ao meio-dia, eu e Torino. Você só veio, né? Ele está fazendo o exame, mas está tudo bem. Tudo certo. Aí hoje você veio, mas está na segunda edição. E amanhã... Com 7h20 em ponto. E amanhã eu e Torino aqui meio-dia esperando você. Beijo, tchau. E amanhã eu e Torino aqui meio-dia.